janela aí amanhã e você você deixa disso que nem assim que se resolve não você vai ter que rapaz você é zoadinho né véi você é zoadinho então galera iremos analisar esse vídeo onde um vizinho se desentende com o outro por causa de uma janela esses casos são muito comuns no dia a dia de muitas pessoas e hoje vamos ver aí o que vai acontecer nesse vídeo mas antes do vídeo já vai deixando seu like antes que você esqueça e também se inscreva no canal você pega bota sua janela aqui você não seu pai né seu pai bota sua janela para você ficar tudo olhando para o meu quintal jogando lixo jogando tudo sua janela para lá e a partir de amanhã vou pegar o superdeiro vou vir tapar tem cerveja lá embaixo eu vou pegar vou tampar essa janela que não tem condições de deixar a janela para o meu quintal para ficar vendo eu não posso nem tomar banho minha mãe não pode tomar banho ali para vocês aí olhando tem que fechar sua janela não vai ficar aí não vai ficar eu vou fechar essa janela aí amanhã e você você deixe disso que nem assim que se resolve não você vai ter que você vai rapaz você é zoadinho né véi você é zoadinho ó tá vendo isso aí é o filho do é o filho do cara aí que não quer fechar a janela tá vendo é desse jeito aqui você vai conversar na boa e os cara não tem jeito você vai conversar na boa não tem jeito ali a sobrinha dele ali dando risada tá vendo todo mundo aí para o meu quintal tá vendo é isso aí você ter vizinho desse jeito tá vendo cheio de tatuagem ali não serve para nada tanto tatuagem ali ó ó cheio tatuagem ali ó tá vendo como é as coisas brinca na então galera iremos comentar aqui esse vídeo que é um vídeo um pouco complicado porque isso acontece diariamente entre vizinhos o vizinho do lado acabou fazendo uma construção maior e deixando uma janela é virada em direção a casa do outro vizinho né o vizinho que está reclamando então isso é certo ou não isso é certo mas se ele tiver terreno pois se essa casa que tem a janela tiver construída no limite esse vizinho que está reclamando ele pode tampar ou seja ele pode construir uma parede e tampando a janela do vizinho então ele está reclamando que o seu vizinho fica bisbilhotando e jogando o lixo para o seu terreno e sua casa só lembrando galera que aqui apenas o nosso comentário a nossa opinião nossa reação e você comente aí abaixo qual seria a melhor solução para esses vizinhos mas antes de sair do vídeo não esqueça de conferir se você deixou seu like e se inscreveu aí no nosso canal para não perder os próximos vídeos muito obrigado a todos e até o próximo se Deus permitir